Olá galerinha do YouTube, gente antes de tudo se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho Olha, o boi da cara preta chegou aqui no canal, então não se esqueça de passar por aqui Deixar o seu like e assistir todos os nossos vídeos, tchau tchau Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, como um choro, coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, olha que coitadinho Vem pegar o neném que tem medo de careta Abertura